Eu estou do álcool extraído, quanto você tem de gasolina, quanto você tem de álcool. O que a gente está fazendo é fazer essa inversão aqui, para facilitar o contato entre as fases, a corda e a corda. Agora é a hora que o posto fica tenso. É o resultado. O resultado aqui está no limite. Então o produto está dando em torno de 28%, 29%. Tudo certo, mas faz com diferença e tal a mistura. Então não há indícios aqui da gasolina comercializada de que há alteração. É um produto que pode ser consumido pelo trem.